E lá vou eu, e lá vou eu, e lá vou eu O sol que brilha, essa noite vem na ilha Lindo o sonho que é só meu O rei mandou, o rei mandou Cai dentro da folia, e lá vou eu, e lá vou eu E lá vou eu, e lá vou eu, o sol que brilha Essa noite vem na ilha Lindo o sonho que é só meu Vem, 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 amor Na poesia vem rima sem dor Na poesia vem colorir que a vida tem Mas souber a magia Vem, na magia Me beija nesse mar, amor Vem, me abraça mais E eu quero mais o teu coração Eu vou tomar um pão e de felicidade Gostar porque eu gosto a toda cidade Eu vou tomar um pão e de felicidade Eu vou tomar um pão e de felicidade Gostar porque eu gosto a toda cidade É boiapia É boiapia Lá no Egito Ó que beleza, ó, ó que beleza Máscara negra lá no baile de menino Vou jogar água cretina, confesso que eu metina Vou jogar água cretina, confesso que eu metina Vou jogar água cretina, confesso que eu metina